Música Boa noite, começamos Bezatashem, mais um shiur, se Deus quiser. Eu queria falar hoje com vocês sobre um tópico que antes merece uma introdução. A introdução é a seguinte, meus queridos. Se a gente for olhar, existe um dos codificadores das leis de todo o Talmud, é o Rambam. O Rambam fez um trabalho diferente do Rav Yosef Karo. Rav Yosef Karo foi aquele que explicou, comentou e legislou sobre diversas leis, mas com uma peculiaridade, leis práticas. Rav Yosef Karo, quando escreveu Shohan Arur, escreveu inúmeras leis, todas elas são leis práticas de hoje em dia. O Rambam Maimonides, por sua vez, quando escreve leis, escreveu leis sobre todo o Talmud, sejam elas práticas ou não. Ou seja, por exemplo, leis referentes ao Betamigdash ao templo, o Shohan Arur não escreveu, porque por enquanto ainda não é prático. Leis referentes a Korbanot, sacrifícios, o Shohan Arur não escreveu, enquanto que o Rambam sim escreveu. E o Rambam tem no seu livro um grupo de Alachot que fazem parte de algo chamado Alachot Deot, que é muito interessante. Até sobre isso o Rambam escreveu, são Alachot comportamentais. Até para isso, Baruch Hashem, nós e Odim temos Alachot. O Rambam fala, dois ou três capítulos, sobre um conceito chamado Vealachta Bidrachav, que a gente tem que, dentro do limite do ser humano, ser igual a Hashem. Por exemplo, da mesma forma que nós vemos que Avraham Avinu foi visitado por Hashem, ou seja, Hashem fez Bikur Holim para Avraham Avinu, visitou Avraham Avinu, quando ele estava doente. Assim também nós precisamos ser uma sombra de Hashem, mais uma vez, dentro dos limites do ser humano e visitar os doentes. E daí por diante, o Rambam fala sobre esse conceito, é chamado Vealachta Bidrachav, seguir os passos, os caminhos de Hashem, dois ou três capítulos distintos. Porém, tem uma mitzvah muito mais famosa, chamada, que todo mundo conhece, eu costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece isso, que é Vealachta Lereachá, isso mesmo, Kamorcha, pronto, todo mundo conhece. É meu próximo como a ti mesmo. O Rambam não dedica um capítulo, nem meio capítulo, ele dedica uma lei. E a pergunta que existe aqui é, pelo menos que fosse igual. Por que Vealachta Lereachamorra ganhou tão pouco espaço dentro da codificação do Rambam, e Vealachta Bidrachav ganhou tanto espaço? A resposta, meus queridos, é algo que é uma das bases, não só para esse shiur, certeza para esse shiur, mas como também para a vida da pessoa. Para muitas outras parashiot, muitos outros conceitos, algo magnífico. O seguinte, quanto mais íntegro a pessoa for, homem ou mulher, quanto mais shalem, em hebraico, shlemut, íntegro, completo, mais perfeito, não porque o homem nunca vira perfeito, mas mais perto da perfeição que nós chegarmos e ficarmos parecidos a Hashem, que é a mesma coisa que Vealachta Bidrachav, porque Alachta Bidrachav é seguir o comportamento de Hashem visto na Torá. Igual que Hashem teve compaixão com, por exemplo, Sidom, tenha compaixão com as pessoas. Igual que Hashem visitou Avraham Avinu, visite as pessoas. Enquanto mais nós duplicarmos a atitude de Hashem que a gente aprendeu da Torá, mais shalema a pessoa fica, mais íntegra, mais completa, mais perfeita a pessoa fica e refinada. Agora olhem que espetacular. Uma pessoa que ela é refinada, ela sim pode cumprir a mitzvah de Veavta Lerachamorra. Porque olhem que bomba. Explicar Veavta Lerachamorra é simples. Ame o próximo como a ti mesmo. Cuide dele como a você mesmo. Agora, se em cada um de nós subir um andar, dois, três, quatro, dez, vinte, e a gente entender melhor como a gente deve se comportar, cada um consigo mesmo, o que Hashem quer de mim, por conseguinte eu vou poder tratar o outro muito melhor. Então olhem que bomba. Veavta Lerachamorra Rambam, óbvio que com razão, gastou dois, três capítulos. Por quê? Porque quanto mais eu for íntegro, mais completo, mais six stars eu for, melhor eu vou tratar os outros, porque eu vou entender o que Hashem quer de mim, e por conseguinte eu vou saber como tratar ele, depois que Veavta Lerachamorra, Lerachamorra, Lerachamorra o próximo, como a ti mesmo. Agora eu sei como Hashem quer que eu me trate. E daqui a gente aprende que quando a gente melhora na vida, cada um consigo mesmo, tudo fica melhor. Inclusive o impacto que nós temos nos outros, e obviamente cada um consigo mesmo, e com a Kadosh Baruhu. Sendo assim, vai aqui mais um exercício, mais uma academia, para que a gente possa dar um passo ainda, melhorar ainda um pouquinho mais, cada um de nós. Tem um dos personagens na Torá Kudoshá, que chama muito a atenção para a gente, queridos. Um dos personagens que chama a atenção para a gente, de uma forma gigante, estronda, no bom sentido, são dois irmãos, Yaakov e Esav, que todo mundo já ouviu falar. A gente tem que sempre lembrar, que nós tivemos no nosso povo, nós temos, não tivemos, nós temos no nosso povo, quatro avó, quatro imaot, três matriarcas, e quatro avó. Ou seja, nós tivemos, Avraham e Tsakveakov, três patriarcas, e quatro imaot. Sará, Rivka, Rahel e Leá. Tem alguma coisa aqui estranha, e alguma coisa chata, porque nós deveríamos ter quatro patriarcas e quatro matriarcas, não três patriarcas e quatro matriarcas. quem fugiu da equação? Quem desapareceu? A resposta é o seguinte, simples, dois irmãos, Avraham foi um, pai, avô, Itzhak, filho, e Akov, neto. Mas tinha mais um neto, Esav. Esav deveria ser o quarto dos patriarcas. Isso mesmo, Esav, que não entrou, deveria ser o quarto dos patriarcas. Ele, por qualquer razão que a gente vai ver hoje, aprender algo magnífico, para ficar mais top ainda, como a gente falou na introdução do Shur, Esav perdeu isso. E a pergunta, meus queridos colegas, é, why? Se a gente deveria falar todos os dias na Midah, por exemplo, Elohei Avraham, Elohei Itzhak, Elohei Yaakov, Elohei Esav, perdeu para a eternidade, nos quatro cantos do mundo, a oportunidade de ser um dos pilares de Amisrael, um dos avôs de Amisrael. A pergunta é por quê? O que não deu certo? Onde que ele escorregou? Se a gente for dar uma olhada, e a resposta, olhando para a Torá, para Sefer Bereshit, talvez seja óbvia, mas não tanto. Se a gente for olhar, em Sefer Bereshit, a gente sabe que Esav era o primogênito, e Yaakov veio, nasceu em seguida, apesar de ser gêmeo, nasceu depois. ele tinha esse conceito de Seber Hor primogênito, lhe dava algumas coisas a mais. Por exemplo, ele ia trabalhar no Betamigdash, ele ia ser o Kohen, e daí por diante. Esav perdeu tudo isso? Não. Ele vendeu tudo isso. Por quê? Nós sabemos, por um prato de Mjadra. Eu não sei se tinha iogurte ou não, mas por um prato de lentilhas. É isso mesmo. Está escrito na Torá, Kudoshá. Agora a pergunta, isso está escrito, agora a pergunta é, por que Esav vendeu algo tão magnífico, tão eterno, tão top, de ser o príncipe dentro do Betamigdash, no futuro, seus descendentes, por um prato de lentilhas? Olha, se a gente for olhar a causa disso, a gente encontra em Parashat Toledot o seguinte, vaives esavetabechorah. A Torá, quando conta da venda de Esav, da venda do conceito de ser primogênito, que Esav vendeu, a Torá fala para a gente que Esav envergonhou, vaives esavetabechorah. Ele envergonhou o fato de ser primogênito ao vender esse privilégio para seu irmão Yaakov com um prato de lentilhas. O que está escrito na Torá? Olhem só. Esav chega do campo muito cansado. Aí ele vê Yaakov com um prato de lentilhas. Ele fala para ele, Habibi, me dá esse prato de lentilhas, por quê? Atenção agora, que Ayef anohi, que eu e Esav estou muito cansado. Aí Yaakov fala para ele, ok, eu posso te dar, eu posso te vender. Daí nasceu o business dentro do povo Yaakov. Ele falou, olha, eu posso te vender. Aí ele falou, tá bom, o que você quer de mim? Disse Yaakov, ele sabe, eu quero o privilégio de ser um berror primogênito. E Esav falou, deu, está feito, me dá o prato de lentilhas e eu te vendo o privilégio de ser um berror primogênito. Ok. Agora, pessoal, prestem atenção que a Torá conta para a gente. Quando ele vendeu esse privilégio para o seu irmão Yaakov, Esav vendeu esse privilégio de ser um berror no seguinte momento. Já li para vocês, mas agora quero que prestem atenção. Vai avô Esav minassade, Esav chegou do campo, veio o Ayef, ele estava muito cansado. Ele falou, olha, me dá o prato de lentilhas e ele vendeu. Como assim? Cansado? Muita gente estava cansado na Torá. Muita gente. A gente chega às vezes cansado do trabalho também, todos nós, ou do nosso dia a dia, cada um que faz. Por exemplo, tenta imaginar um marido que chega cansado do trabalho, com muita fome. Olha, nem almocei hoje. Ele fala que não almoçou, talvez é verdade, talvez não é, mas tudo bem. Vamos dizer que de fato não foi verdade, hoje ele não almoçou e está morrendo de fome, como a gente fala no português, claro. Aí, se a esposa falar para ele, olha, Rabibi, então você me dá o seu carro novo que você comprou a semana passada e aí eu te dou o hambúrguer? Muito melhor que um prato de lentilhas. Óbvio que o marido vai falar o quê? De jeito nenhum. Eu não vou trocar agora a minha fome, eu não vou agora satisfazer a minha fome com o hambúrguer vendendo o meu carro zero KM que eu comprei a semana passada ou ano passado. Óbvio que não. Então a pergunta é como que Esav chegou cansado do campo? Ele fala, olha, eu estou cansado, Rabibi, o que você tem aí na frente? Um prato de lentilhas. Eu te vendo o mérito de ser o primogênito e trabalhar no futuro no Betamigdash e outros privilégios futuros. Como assim? Como assim? E por que que o Passuco conta para a gente que naquele momento Esav estava cansado? Óbvio. Se ele foi trabalhar, todo mundo que vai trabalhar volta cansado. Pelo menos todo mundo é difícil falar, mas a grande maioria das pessoas volta cansado. Se a gente olhar, por exemplo, algumas paraxiotes antes de Yacob Vesav apareceu Avramavino. Avramavino estava doente no terceiro dia do Britamilá, todo mundo conhece isso, e aí vem três seres humanos que na verdade eram anjos, mas ele não sabia visitar Avramavino. Avramavino corre, vai trazer para eles churrasco, serve eles, vem, volta, capricho total. Hum, interessante. E a Torá não fala que ele estava cansado. Noach, que também veio antes de Yacob Vesav, meus queridos, ele construiu a Arca durante 120 anos, sozinho. A Arca tinha uma dimensão, óbvio que não era igual ao Titanic, mas depois comparem no Rav Google as dimensões da Arca que Noach construiu com o Titanic, só que lembrem-se que a gente está falando de 3 mil anos de diferença. Sozinho aquele homem construiu a Arca. E, meus queridos, a Torá não conta que Noach estava cansado. Então, porque a Torá conta para a gente que Esav, que veio depois e trabalhou menos do que Noach e menos do que Avraham Avinu, naquelas situações, ele chegou cansado e ele vendeu o privilégio de ser o Behor, o primogênito. Aqui tem um segredo. Ha-Hamim contam para a gente na Agmarah que no mesmo dia que Esav vendeu por um prato de lentilhas o conceito de ser o primogênito, ele fez 5 averot muito graves. Sim, conta para a gente Agmarah. Ele seduziu uma noiva fisicamente, ele matou uma pessoa, ele negou um dos princípios básicos da fé judaica que é o conceito de triatametim de ressurreição dos mortos, ele vendeu a primogenitura e daí por diante. peraí, a Torá não conta nada disso para a gente, Agmarah que conta. A Torá conta para a gente que ele vendeu a primogenitura, mas a Torá não conta para a gente que ele matou alguém, que ele negou triatametim, que ele seduziu uma mulher noiva. Por que a Torá não conta isso para a gente? Por que Agmarah precisa decifrar algo que a Torá escondeu? Por que a Torá não é explícita, é algo importante para a gente saber? A resposta é o seguinte, a Torá nos conta e olhem que bárbaro, para a Torá inteira, esse princípio vale a causa e não a consequência. A consequência, sim, Agmarah conta para a gente, que ele fez X, Y, Z, cinco coisas gravíssimas, negou triatametim, seduziu uma mulher, fez pecados capitais, matou alguém. por que tudo isso? Diz a Torá para a gente, porque olhar para a consequência, quando se trata consequência, não se resolve o problema, porque a causa continua e vai produzindo mais sentimentos ou ações erradas. Quando nós tratamos a causa, a gente erradica por completo o ruim e vira cem por cento bom. Então olhem que empower, meus queridos. A Torá fala para a gente, Esav, melhor dizendo, chegou do campo cansado. O que ele fez? Trocou eternidade por um prato de lentilhas. Cansado? Poxa vida, mas se Noach não ficou cansado, se Abraham não ficou cansado, como ele ficou cansado? Queridos, cansado, Rashi diz para a gente, uma pérola. Cansado de não fazer nada. Vazio. Sem nenhum fulfillment. isso mesmo. Porque sobre Avraham Avinu e sobre Noach não apareceu a palavra Aief cansado. Mas sobre Amalek, aquele povo que nós conhecemos, o arco inimigo do povo Eudir, aparece que Aief estava Aief. Que o povo, quando ele veio atacar o nosso povo Eudir, nós estávamos, melhor dizendo, Aief. Foi nesse momento quando nós, povo Eudir, estávamos Aief cansados. Amalek nos atacou. O que quer dizer isso? Quando a gente tem um sentimento vazio, sem nenhum propósito, aí que Amalek ataca a gente. Quando Esav se sentiu vazio, o cansado aqui é cansado de não fazer nada. Porque quando a pessoa produz, olha que interessante, a pessoa produz, trabalhou, jogou bola, cada um que faz, cozinhou, cuidou dos filhos. Ah, estou muito cansada, estou muito cansado, preciso de férias, ok, mas é um cansado que eu estou cansado, eu estou cansada, mas eu sei que meu dia foi produtivo. Eu durmo, eu acordo de manhã, 100% tanque cheio para um novo dia maravilhoso ensolarado. Porém, uma pessoa que está cansada como o Esav, que é a causa que a Tura conta para a gente, de não fazer absolutamente nada, esse cansaço ele é preenchido com abre a geladeira, come mais alguma coisa, no caso de Esav vai caçar de novo, no caso de Esav vai matar alguém, no caso de Esav vai procurar uma diversão, vai seduzir uma mulher, no caso de Esav nega ressurreição dos mortos. Olhem que bárbaro, a Tura conta para a gente o seguinte, que muitas pessoas fizeram coisas, Avraham, Noach, eles não estavam cansados, porque o cansado fisicamente é saudável, por isso que a Shem criou o sono, recarrega a bateria, ou o carregador do celular, recarrega amanhã ele está 100%, funcionando para usar para trabalhar. Em contrapartida, tem outro tipo de cansado, é um cansado de vazio. quando estudei em Baltimore, na minha época, o Rosh Hashivahara Weinberg sempre contava que um dos, o pai dele só dormia na cama no Shabbat. Todos os dias de semana ele cochilava um pouco em cima da mesa e estudava. Óbvio que talvez para a gente não seria produtivo que a gente ia passar o dia inteiro cochilando, mas até pouco tempo atrás relativamente haviam homens que só dormiam na cama no Shabbat. Os outros dias era full speed. Yaakov, fechando parênteses, ficou 14 anos sem dormir numa cama, estudando Torá. E esse homem não estava cansado, a Torá não aponta em nenhum momento que ele estava cansado, diz não. Por quê? Porque ele estava produzindo. E quem produz é um cansaço que é só dormir que regenera. Quem não tem nenhum propósito é um cansaço de abrir a geladeira, come mais alguma coisa, olha o celular, olha mais uma notícia, vê mais um filminho de Whatsapp, mas nada preenche, porque não tem um gol, um objetivo. E por isso, meus queridos, Esav perdeu o privilégio para sempre de nós dizermos na vida Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Jacob, Elohe Esav. Nunca, jamais Dom Lavi. Por quê? Porque ele se comportou com coisas fúteis, vazias, e por conseguinte, essa é a causa, a consequência foi vender a primogenitura e o resto é história. Qual o remédio para ficar cansado? Ficar cansado é fácil. A gente, Baruch Hashem, tem muitos afazeres. Qual o remédio para não ficar aif, o cansado de vazio? Cansado, de novo, de produzir é saudável. Qual é o remédio, meus queridos, para a pessoa não ficar aif? Aif, mais uma vez, natural, é um cansaço de vazio, de não produzir. É estar em progresso. Mas, tem algo a mais do que estar em progresso. Porque é o seguinte, às vezes, depois de um período de progresso, a pessoa sente um vazio. É o que a gente chama muitas vezes no vazio da meia-idade ou qualquer outro nome que a psicologia dê a isso. Pessoa, trabalhou, trabalhou, cresceu, em um certo momento ele tem um vazio, mesmo que o Baruch Hashem talvez adquiriu economicamente um valor interessante na conta dele, guardado e pode usar com saúde. Então, progredir é importante, mas tem mais, algo a mais que é um antídoto contra o Aif. Olha que interessante, correr dois minutos, dentro de um quadrado, dentro de um terreno, relativamente pequeno, é motivador? Mais ou menos. Dez minutos? Muito pouco. Vinte minutos? Impossível. Qualquer jovem, quanto aguenta correr num quadradinho, ficar lá fechado, num terreno talvez de trinta, quarenta metros, não consegue. Pra poucos. Agora, se nós colocarmos um objeto que custa cinquenta, nem cem reais, isso mesmo, chamado bola de futebol, aí, que jovem que não consegue jogar dois jogos de vinte minutos, trinta, dependendo do condicionamento físico, dois de quarenta e cinco. Manistana, o que que mudou? Até agora, dois minutos era muito, agora, duas de quarenta e cinco, virou, ah, pena que tocou, pena que tocou o sino e tem que voltar pra aula, pena que tem que parar o jogo de futebol no recreio. Por quê? A bola é um porquê. Quando tem uma bola no campo de futebol, eu tenho uma razão, tétra, de viver, de jogar, de porquê. Isso nós chamamos de objetivo no português. O IEF é um vazio. Estar em progresso é muito importante. Junto com isso, é indispensável que haja um objetivo para esse progresso. Olhem só que, Master, como a Torá que o Doshá começa. Olhem que bárbaro. A mesma Torá, mais uma lição nova. A Torá começa, Bereshit Bará Elohim e Tashamayim Veta Aritz. No começo da criação do mundo, Bereshit. Diz Rashi, logo no começo, o que quer dizer Bereshit, diz Rashi? Opa, Bereshit? Rashi pula da cadeira e diz, Bereshit é bishvil por tal objetivo. Pelo povo eu dir, ou daí por diante, Rashi traz algumas explicações. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, por que Rashi fala que Bereshit é bishvil? É por algum caso maior, por algum objetivo maior? Porque talvez Rashi está falando para a gente que a vida da pessoa tem que ter um objetivo. E, não menos importante, a criação inteira do mundo tem que ter um objetivo, senão, para que viver? Por isso que na primeira palavra do Sefer Torah, Bereshit, Wai, Lama, Porquá, Bereshit, Rashi diz, tem alguns objetivos lá que a Kodosh Baruchu colocou na criação do mundo, vide Rashi. Mas o mais importante hoje é falar que tem que ter algum objetivo, não fazer por fazer. se não tem bola, não tem jogo, se não tem Bereshit, bishvil, por algum fim maior, não tem razão de correr 45 minutos e nem 120 anos com saúde. e nós temos o privilégio com babador, com sorriso de para tudo termos um gol, um objetivo, um propósito. Isso mesmo, tudo mesmo, eu explico. abre o johanaruch, quando acorda, faz nitratyadai. Quando se veste, coloca primeiro o calçado direito, depois o esquerdo. Quando for amarrar, amarra o esquerdo, depois o direito. Saiu do hamam, saiu do banheiro, faz asheriatsar. depois faz tefilar. Vai tomar café da manhã, um minutinho, faz brahá. O dia inteiro do Yodi tem regras, não é regras. São regras, óbvio, mas são regras que dão um propósito para os 120 anos, manhã, tarde, noite e madrugada de cada um de nós. Transformando, queridos, escutem isso, o nosso dia não em um dia, em uma eternidade. Porque o dia de um animal, ele é um dia. O dia, infelizmente, de alguém que ainda não teve o mérito de conhecer as mitzvot, ele é um dia. O dia de alguém que tem o privilégio, a honra, o mérito de conhecer as mitzvot e fazer elas é uma eternidade, porque aquele dia fica carimbado, marcado, não para muito tempo, para sempre. Uma vez, Ravrein Shumalevitz, que foi Venerada em Shivadimir, uma vez não, muitas vezes, durante anos e décadas, ele dava um shiur nos minutos finais de Yom Kippur. Nos últimos anos da vida dele, ele estava muito, muito frágil de saúde. Sempre antes de Neila, ele falava algumas palavras. Nos últimos anos, no último ano da vida dele, quando estava muito frágil, aquele ano que ele ainda foi para Yeshiva, ele começou a andar passo por passo em direção ao púlpito, para dar o shiur dele antes de Neila, jejuando, de idade, saúde frágil, ele nem conseguiu aquele ano chegar atrás do púlpito para ficar frente, virado às pessoas. Ele chegou do lado do púlpito e não conseguiu subir a escada para ficar na frente do púlpito, virado para o público. Ele se vira para o público, na parte de baixo mesmo, ao lado do púlpito, olha para Yeshiva e o grande Rav Haim Sholevis diz três, quatro palavras e esse foi o seu shiur antes de Neila. Ele disse o seguinte, em yiddish, mas eu traduzo para vocês, é isso que acontece com um homem. E ele olha para o público, bate três vezes no púlpito de novo e lhe repete, olhem o que acontece com o homem. E ele volta ao seu lugar e a reza de Neila continua, olha o que acontece com o homem, quis dizer Rav Haim Shumelevitz, olha o que aconteceu com o homem, um homem forte, vigoroso, que ia, voltava, dava shiurim, cuidava de atividades de Yeshiva, agora eu mal consigo andar. É triste? Não era essa mensagem que ele estava dando para o povo. para Yeshiva. Não. Olhem o que acontece com o homem. Lembrem que tudo na vida tem um começo, tem um meio, tem um fim e tem um objetivo. Essa é a mensagem, olhem que mensagem poderosa. Olhar para a vida sabendo que tudo tem um começo, meio e fim, tudo na vida. Aqui na Terra isso não é ruim se nós temos um propósito. No momento que a pessoa tem um propósito, a vida dele não termina, ele é eterno. no momento que a pessoa come, bebe e dorme, mesmo que seja kasher, mas a vida dele é comer, beber, dormir, ver um WhatsApp, ganhar dinheiro e sem propósito a pessoa tem aquela crise da meia-idade ou da terceira idade ou da segunda idade ou da quarta idade ou da idade que for. A IEF é viver sem propósito. Estar cansado é magnífico. Fato é que a gente paga para ficar cansado. Querem ver? A pessoa paga academia ou personal trainer para chegar cansado em casa suado. Maravilhoso fazer ginástica. Eu que o digo, adoro. Por quê? Porque cansado não é ruim. Porque quando a gente produz e tem objetivo é maravilhoso. O problema de Essav não foi cansaço, foi vazio. A IEF natural é vazio. Quando nós temos objetivo de vida é maravilhoso. uma pessoa que vive Le Haye Sushi Le Haye Pizza Le Haye Miami é bom comer pizza maravilhoso. Sushi espetacular. Miami maravilhoso. Mas não viva para isso. Faça isso parte da sua vida. Curta a vida mas temos que ter um propósito maior. E aí quando tudo começa a funcionar mais devagar se tudo é sushi pizza prazeres aí na velhice a pessoa se questiona o que sobrou de mim. eu já não tenho mais tanto gosto pelas coisas já não consigo correr quanto corria fazer musculação quanto fazia me canso mais mas isso não é a pessoa a pessoa é um propósito que ele construiu independente da idade dele o propósito está lá e cada vez mais vive cada vez maior porque já tem mais tijolinhos naquele propósito quanto mais tempo passa. Não é à toa que assim que a mídia traz pra gente que atores de Hollywood tem um índice muito maior de vazio de sentir de alguma forma ruim sentimento ruim cada um consigo mesmo quando envelhecem por quê? Porque a vida é prazeres a vida é cassino a vida é carros a vida é e agora que eu estou mais velho eu já não consigo mais ter tanto benefício desses prazeres meu corpo já não funciona tão bem quanto antes qual que é o propósito da minha vida? A badanshi nothing zero ou muito pouco agora olhem que interessante meus queridos a pessoa mais feliz do mundo é um talmid haham quem já viu maravilha ele senta com seus netos bisnetos estuda ele é o homem mais feliz do mundo olha quem já viu um gdolim na sua idade um pouco mais avançada vê como são pessoas felizes sorridentes é um momento espetacular de tranquilidade que eles têm eu lembro quando estava na Yeshiva no Colele melhor dizendo na Yeshiva mas estudando no Colele sempre no inverno eu estudei alguns anos em Miami na Yeshiva sempre no inverno que o inverno em Miami é muito o inverno em Nova York é muito, muito, muito frio tem muitos senhores de idade passar o inverno em Miami normal imigração grande eu lembro de dois senhores que vinham ano após ano passar alguns meses em Miami já estavam retired aposentados o que eles faziam? rezavam na Yeshiva e das nove a um nove da manhã a uma e meia da tarde eles sentavam estudar Havruta entravam no Shur igual dois Bajurim dois alunos de Yeshiva dois senhores de idade com suspensório estacionavam aquele carro de senhores Lincoln eu lembro até hoje na frente de Yeshiva subiam e os dois pareciam dois alunos de dez vinte anos de idade jovens estudando debatendo perguntando desciam no Shur com a gente no Shur do Zabrehim no Colel era magnífico quando a pessoa tem um propósito o tempo passa ele fica cada vez mais feliz quando o propósito são só prazeres materiais o tempo passa e os prazeres talvez tem menos desfruto com o corpo então a pessoa fica com vazio isso é a If por isso que Yeshiva até hoje desapareceu do mapa diferente de Avraham e Tzakiyakov que tinham obviamente um propósito quando a gente tem um propósito na vida tudo fica gostoso querem ver? eu vi uma vez uma história verídica que um grupo foi fazer turismo na Austrália volta da Austrália pra Nova York pra casa e obviamente quando vai passear muitos já fizemos isso a gente vai pra Estados Unidos algum lugar e compra um bilhete da loteria no caso o pai da família comprou um bilhete lá na Austrália voltou pra casa Nova York depois de um tempo ele foi verificar se ele ganhou ou não só pra descargo da consciência porque a gente já sabe que a probabilidade é muito pequena mas naquele caso ele tinha ganho só que ele verificou bastante tempo depois da viagem e o prêmio tem um tempo de duração depois do tempo o cartão da Mega Sena lá da Austrália deixa de ser válido aquele homem foi pro aeroporto deixou tudo de lado porque era um prêmio grande foi pro aeroporto meus queridos e prestem atenção o voo pra Austrália de Nova York pra Austrália são 24 horas e 48 minutos longo 24 horas e 48 minutos foi lá falou por favor eu quero comprar uma poltrona de primeira classe falaram pra ele meu querido pra quando? ele falou pra hoje o voo está full não tem primeira classe ah econômica não tem business não tem aí ele falou o seguinte eu vou pagar first class e de econômica quando viram que esse senhor queria pagar qualquer preço pra viajar de Nova York pra Austrália chamaram o gerente lá da companhia de aviação e falaram ele falou de fato olhou de novo a gente queria muito te atender mas não tem falou por favor eu sento no banco dos funcionários aquele banquinho lá que abre e fecha da tripulação do avião falou a gente não pode por lei a gente se reveze eu sento vou no banheiro volto subo em cima pra dormir em cima do avião vou revezar e você vai pagar o preço de primeira classe pra isso disse ele sim aquele senhor pagou primeira classe sentou no pior banquinho momentos no banheiro momentos em cima naquela parte que dorme da tripulação que é muito desconfortável momentos naquela cadeirinha dobrável da tripulação de um momento pagando mais caro com o pior serviço possível e meus queridos quem era o passageiro mais feliz do avião quem estava cantando sem parar feliz no avião sorridente era aquele homem por quê? pagou caro viajou mal serviço horrível 24 horas plus a resposta é que ir no banheiro do avião pagando primeira classe mas pra chegar lá ganhar a mega cena vale qualquer coisa quando nós temos um objetivo um propósito e se o objetivo é grande cada um redefina os seus objetivos o processo não é cansativo é gostoso pagar pela primeira classe ter um serviço horrível se torna maravilhoso quando a gente tem uma bola pra correr quando tiram a bola de futebol correr dois minutos fica cansativo falando em ter um propósito um objetivo uma missão qual deve ser a nossa missão no mundo boa pergunta isso não tem resposta perguntas desse tipo um show de 50 minutos não tem como responder mas tem que causar eco nas nossas cabeças e a pessoa tem que refletir para que eu estou aqui um crime dá um show sobre isso a pessoa tem que pensar dias semanas anos e cada vez a gente vai redefinir de uma forma mais sofisticada mas tem que pensar mas falando em objetivos sobre um segmento específico eu queria falar pra vocês qual que deve ser nosso objetivo a gente está falando de objetivos o objetivo ajuda pra tudo até ir no banheiro pagando primeira classe em relação a RINUR que a gente gasta dinheiro tempo emoção pra cuidar dos nossos filhos educar nossos alunos nossa comunidade o que for RINUR educação qual que deve ser porque quando tem bola de futebol é tudo gostoso quando tira a bola cansa correr um minuto qual que é a bola de futebol do RINUR eu queria falar pra vocês hoje talvez bola de futebol de RINUR o objetivo a gente escutou alguns eu queria falar hoje qual não deve ser o nosso objetivo no RINUR NAHAT prazer dos nossos filhos a gente muitas vezes escuta nos barmitz mas olha que você tem a NAHAT tem a NAHAT tomara que tenha a NAHAT mas nenhum filho veio pro mundo pra dar NAHAT pros pais esse não é o propósito imaginem jogar já que a gente tá falando de jogar futebol etc e tal foi os exemplos que a gente trouxe hoje imaginem entrar num campo de futebol com uma bola dois tempos de 45 minutos maravilhoso quando na escola toca o sinal e fala ah tem que subir que pena a gente queria ficar mais numa condição que a bola seja a bola de futebol num campo de futebol porque se a gente tiver num campo de futebol e a bola a bola for de basquete também fica chato não basta ter a bola tem que ter a bola certa não basta ter um objetivo meus queridos tem que ser o que? o objetivo correto na verdade talvez os objetivos em vez de falar de bola de futebol devia ter falado de beach tênis que hoje tá na moda mas valeu o objetivo ok qual que é pessoal qual que é a bola errada no caso do RINUR educação dos nossos filhos falando em objetivos nenhum filho de nenhum de nós veio pra nos dar Nahat não são uma máquina de Nahat de prazer aos pais eles vieram pra dar o que então? trabalho? não, faz parte mas dar o que? Nahat a Kadosh Baruch Hu Hashem se nós estivermos alinhados com os valores da Torah por tabela talvez Bezrat Hashem faça um tefilah a gente vai ganhar Nahat dos nossos filhos prazer de ver eles bem mas ninguém veio pra ser uma máquina de Nahat exemplifica com prazer aqui vou eu quero que meu filho seja X porque eu quero mas talvez ele não quer isso talvez ele não foi feito pra isso sabe que mesmo no mundo das Yeshivot às vezes a gente quer que nossos filhos estudem tal Yeshiva porque ela é mais renomada espera aí pra ter um Shidur melhor mas esse não é ele esse não é ela ele não foi feito pra ser advogado talvez médico talvez comerciante talvez alguma outra coisa se o que me interessa é Nahat meu filho vai ter que ser de alguma forma ou outra o que vai me dar Nahat se o propósito é que ele seja alguém que vai dar Nahat a Hashem aí ele vai ser o que é o melhor dele próprio ou seja como que eu posso providenciar pro meu filho ser o ator principal da peça dele e não da minha peça eu vi uma vez uma frase que se aplica a nossos filhos mas a gente também a frase é em inglês eu traduzo ela imediato doing something but not doing what you were made to do is doing the wrong thing ou seja olha que interessante fazer algo mas não fazer o que nós fomos feitos pra fazer nossa aptidão nossas qualidades é fazer a coisa errada olha que frase maravilhosa pros nossos filhos e pra gente olha eu sou um pai frustrado que eu queria ser advogado eu queria ser o Ax X, Y ou Z tanto pai ou mãe tanto faz agora que eu tenho oportunidade eu vou dar pro meu filho e eu quero que ele seja vou dar pro meu filho mas eu quero que ele seja se ele pode ser ah mas pra mim peraí filhos não são pra mim são pra eles e pra Shem por tabela Bezrat Hashem vai ter muito pra mim mas esse não pode ser o gol o objetivo principal e já que a gente está falando de educação que é um dos objetivos de um casamento de um casamento de uma escola de uma comunidade de Bnei Israel e a gente está falando hoje de objetivos que tal uma segulá pra educação qual segulá que tem o Stapler costumava dizer que a melhor segulá pra educação escutem isso por favor é tfilá tfilá rezar pros nossos filhos vale mais do que tudo vale mais do que toda segulá é uma segulá pra qualquer vertente dentro do rino e diz o Stapler em especial a tfilá da mãe talvez essa seja a novidade de agora em especial a tfilá da mãe diz ele meus queridos prestem atenção mesmo que seja cinco minutos dez minutos e mesmo que seja difícil de se concentrar porque um tem tá um puxando a saia o outro quer descer o outro quer chegar ela própria precisa fazer alguma coisa pra ela não faz mal pessoal olhem que palavras quentes importantes diz o Stapler só o fato da mãe abrir o ciduro olhar pro ciduro se esforçar mesmo que ela não tem agora a possibilidade de se concentrar mais porque a obrigação dela é cuidar de um filho levar um trazer outro preparar comida e daí por diante inúmeras obrigações de uma mulher não interessa essa tfilá da mulher tem um poder não grande não gigante mega gigante é isso mesmo é a tfilá dessa senhora dessa mãe é igual a tfilá de um homem com cavana plus por quê? porque essa é a tfilá que ela pode fazer o grande mehaner de sete décadas Ravmich Leuda Levkovich da Estivá de Ponovitz dos jovens foi um homem educador de setenta anos sete décadas ele conta que ele olhava por um aluno e ele passou na frente dele centenas de alunos e ele olhava por um aluno e falou eu sei falar se esse aluno a mãe dele fez tfilá por ele ou não ele olhava por um aluno e falava esse aluno eu sei que a mãe fez tfilá por ele esse aluno eu sei que a mãe não fez tfilá por ele isso mesmo como ele sabia pela seata de Ishmaia pela ajuda que o aluno tinha pela simpatia que o aluno tinha e outros promenores por quê? porque a tfilá da mãe em especial do pai também é importante mas da mãe em especial tem impacto gigante mesmo estando ocupada sabem que depois que Rabanit Kanievski faleceu uma das suas filhas entre aspas com respeito tomou o lugar dela ela recebe as visitas que a mãe recebia chamada Rabanit Kolodetsky ela disse que o pai dela Rafayim Kanievski Shlita falou o seguinte muitas vezes a mãe quer fazer tfilá e ela fala olha eu vou fazer tfilá de roupão tem que se trocar antes disse o pai dela e ela fala algumas vezes isso que o que é? que o roupão da mãe é igual a roupa do Kohen Gadol isso mesmo o roupão que a mãe está lá cuidando dos filhos e tal ainda não conseguiu se trocar de manhã ela quer fazer tfilá alguma parte de Shaharit é igual a roupa do Kohen Gadol ou seja o objetivo um dos objetivos de qualquer casal são os filhos Hinur é um objetivo o objetivo de Hinur não é nos dar Nahat é dar Nahat a ele maiúsculo e de tabela Bezat Hashem que a gente ganha Nahat mas pra isso fluir melhor ser turbinado com mais Braha ainda maior segulá do mundo é tfilá especialmente a da mãe mesmo com menos concentração mesmo menos tempo como mencionamos aqui e meus queridos com isso a gente termina antes de cada Braha antes de cada Braha meus queridos a gente fala o seguinte acher que deixano de uma mitzvah antes de cada mitzvah melhor dizendo nós dizemos acher que deixano bem mitzvotav betzivano que a gente nos santificou com as mitzvot e a gente vai acender as velas de Shabbat ou colocar tefilim homens e mulheres cada um com sua mitzvah pessoal antes de cada mitzvah a gente fala acher que deixano bem mitzvotav betzivano olhem o que a gente está indo fazer meus queridos a gente está indo fazer o que? a gente está indo ser santificado com as mitzvot acher que deixano bem mitzvotav betzivano cada mitzvah nos santifica cada mitzvah nos traz eternidade cada mitzvah é o nosso objetivo porque cada mitzvah que a gente faz não é fazer uma mitzvah o fato é que a gente faz a barakah antes acher que deixano bem mitzvotav acher em você me santificou com as suas mitzvot e me ordenou a fazer mitzvah x y z cada mitzvah é uma eternidade que presente é ter 613 mitzvot não devia ser 613 mitzvot devia ser 613 presentes de eternidade o homem a mulher a gente se transforma o homem eterno pessoal a gente tem o maior purpose do mundo de vida a gente não precisa nem procurar a chama ajudou a gente a alinhar qual deve ser nosso propósito isso traz vontade de crescer sonho de almejar crescimento coisas maiores isso dá vontade de viver e a gente vê como pessoas mais de idade tem um vigor uma força da onde vem essa força a força deles vem de cada vez construir mais um tijolinho crescer mais subir mais porque o objetivo que eles tinham quando eles eram pequenos médios em terceira e quarta idade ele foi refinado mas o horizonte é o mesmo e eu me lembro e com isso a gente termina de um episódio não é uma história é um episódio verdadeiro também a gente pode chamar uma história também Rav Gifter Zichron Libraha que foi o Roshiva de Teos em Cleveland Ohio ele tinha na parede quando ainda era um barru um jovem antes de se tornar o grande Roshiva fotos de Rabanim muitos de nós tínhamos e temos em casa Baruch Hashem ou Tiana em Chivá em cima da nossa cama onde a gente dorme no dormitório fotos de Rabanim tinha ele foto do Hafez Chaim do Raf Chaim Euser Grudensky Ravel Hanan Spector gigantes da geração passada em cima da cama dele haviam algumas fotos num porta-retrato escutem isso e com isso a gente finaliza havia dentro desse porta-retrato um espaço vazio e quando os alunos outros colegas chegavam mais perto para olhar viam a foto do Hafez Chaim desse Rav daquele Rav daquele Rav daquele Rav e um espaço vazio e se aproximavam mais daquele porta-retrato na parede estavam escrito escrito estava escrito três palavras Why Not You Por que você não? Por que você não pode ser mais um que vai preencher esse porta-retrato e hoje Rav Gifter faz parte do porta-retrato de muitas casas nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo porque era um homem que tinha um propósito e era um homem que se questionava Why Not You Why Not Me Eu posso estar lá em cima Meus queridos está escrito por Hachamim que explicam a Torah tem um passuc na Torah que diz Banim Loemun Bam O que quer dizer Banim Loemun Bam normalmente a gente entende que os filhos de Hashem é uma profecia para o futuro não acreditaram em Hashem talvez seja essa explicação mas houve uma explicação bárbara para fechar o show de hoje Banim os filhos de Hashem na nossa geração século XXI Loemun Bam não acreditaram em quem Bam neles próprios no potencial que nós temos porque se nós tivermos um gol um objetivo um propósito e cada vez refinar mais nosso propósito um propósito master na vida quem tira a gente daqui ninguém foi o que Rav Gifter falou Why Not You de fato ele depois subiu para aquele pôster com fotos ele virou um dos gdolim dos gigantes que perfez aquele quadrado vazio acreditar no nosso potencial ter um objetivo e crescer cada vez mais de forma mais vigorosa e a vida fica cada vez mais gostosa independente de quantos anos nós temos 120 anos de crescimento para cada um de nós noite espetacular e semana maravilhosa Música 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 Música